E a gente segue com mais informações, são 12 horas e 36 minutos, a gente vai falar agora do triste falecimento do ex-prefeito de Tijucas, Nilton José Fagundes, popular gordo, que é pai do vereador Fernando Fagundes, pai também da ex-chefe de gabinete aqui de Tijucas, Flávia Fagundes. Nós vamos ao nosso site, o vipsocial.com.br, porque hoje eram 5 horas e 20 minutos da manhã e nós confirmamos essa informação lá no nosso site. Como a gente está falando da notícia, o Vale está de luto e de fato o Vale do Rio de Tijucas, principalmente a capital do Vale, está de luto pela morte do ex-prefeito Nilton José Fagundes, o gordo, aos 71 anos. Ele que é um político tradicional aqui na capital do Vale, é um líder histórico do MDB, não somente aqui em Tijucas, mas em praticamente todo o estado e foi responsável pela construção do Dino, que é um dos grandes símbolos do município. É claro que não só pela construção do Dino, mas por outras obras que ficaram marcadas aí no nosso município, a ponte de divisa do bairro Santa Luzia, onde tem essa ligação entre Tijucas e Porto Belo, uma outra ponte no bairro Areias, a construção do estádio do Renascença, outras construções, outras obras importantes aí pelo nosso interior, postos de saúde, escolas, enfim. Uma série de trabalhos que o gordo, o ex-prefeito, enquanto prefeito, Nilton José Fagundes, o popular gordo, como prefeito aqui de Tijucas, fez diversas obras aí em prol da nossa comunidade, era um líder histórico, muita participação aí na política, foi ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado estadual, e a gente traz, infelizmente, essa triste informação lá no nosso site. Sobre a morte, ela ocorreu hoje, por volta das duas horas da manhã, no Hospital São José, aqui de Tijucas, o gordo, que a gente lembra, já sofria com alguns problemas de saúde, recentemente venceu um câncer, e agora, infelizmente, por conta de uma infecção, ele acabou falecendo nesta madrugada. Triste notícia para o nosso município, lembrando que, como eu falei, ele foi prefeito de Tijucas, ele foi eleito em 1982 e cumpriu o mandato até 1987. Em 1990, o gordo ainda foi eleito deputado estadual, a gente está vendo a imagem, olha, essa foto, que é a foto oficial de prefeito de Nilton José Fagundes, que hoje nos deixou aos 71 anos. Lembrando também que, recentemente, a gente se despediu de outro ex-prefeito, que também era Nilton, Nilton de Brito, ex-prefeito de Tijucas, que também nos deixou neste ano de 2022. O velório está acontecendo na Câmara dos Vereadores de Tijucas, e é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Luiz Júnior, que está lá acompanhando a movimentação. Júnior, boa tarde pra ti. Como é que está aí a cerimônia de despedida do já saudoso Nilton Gordo? Oi, Lucas. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os internautas do VIP Social, da TV VIP. Nós estamos aqui, sim, na Câmara de Vereadores do município de Tijucas. Neste momento, passamos aí do meio-dia em trinta, então muitas pessoas são aguardadas. A gente pode ver do lado de fora, são dezenas de coroas de flores que já mostram o quanto o gordo era querido no município de Tijucas. Também estão esperados autoridades políticas, são prefeitos de toda a região, são deputados que possivelmente conseguirão chegar a tempo de dar um último adeus ao famoso gordo aqui no município de Tijucas. Você trouxe um pouquinho da trajetória dele aí. A gente conversou agora com os familiares que estão bastante conternados aí diante desta situação. E olha, Lucas, uma das pessoas que a gente falou foi o vereador do município de Tijucas, o Fernando Fagundes, que é filho do gordo. E ele disse que o pai estava bem, estava tranquilo. Almoçaram no final de semana de forma bem amistosa, bem tranquila. E ele sentiu uma pequena falta de ar no começo da semana, foi levado para o hospital. E infelizmente aí foi confirmada a morte, conforme você noticiou hoje pela manhã. Volto das cinco e pouco da manhã, infelizmente, chegou a notícia que ninguém queria. Uma triste fatalidade que marca esta terça-feira em toda a nossa região. A gente está aqui na Câmara de Vereadores. A gente sabe que, como agora é hora do almoço, então muitas pessoas, Lucas, acabaram deixando esse horário para vir para cá também, para dar o último adeus, a gente viu uma grande movimentação de amigos da família, de parentes, de conhecidos, de pessoas que realmente tinham ligações com o famoso Newton, mais conhecido como o Gordo, ex-prefeito, ex-deputado aqui no município de Tijucas. E a gente segue por aqui, conversando com algumas pessoas, tomando alguns depoimentos, e assim por diante. Por enquanto, o movimento está tranquilo, mas são muitas pessoas que estão passando aqui para dar o último adeus. Lembrando que os filhos estão ali recebendo todo o carinho, toda essa saudação das pessoas que passam. Perfeito, Júlio. Obrigado pelas informações. E o sepultamento marcado para as quatro da tarde, né? Exatamente, Júlio. Sepultamento marcado para as 16 horas, então, de agora até as 16, são inspiradas muitas pessoas. E como eu disse, são pessoas que fazem parte do cenário político, outras não, são amigos, são pessoas que gostavam bastante do Newton Falundes, do Gordo, e que passarão pela Câmara de Vereadores para dar o seu último adeus a, então, esse homem que foi por tanto tempo ligado à política. Não só de Tijucas, né? O Vale do Rio de Tijucas conhece o Gordo, Santa Catarina conhece o Gordo. Acho que não tem ninguém que passe aqui aqui, que diz assim, não, esse nome é estranho. Não, o nome do Falundes era realmente bastante conhecido em toda Santa Catarina. Desde empresários, desde pessoas de toda a região, desde políticos, principalmente, conhecem toda a história, a trajetória. E agora, o legado deixado por Newton Falundes, mais conhecido como o Gordo. Ô, Júnior, pra gente fechar rapidinho, temos uns segundinhos aqui ainda, queria que agora tu saísse do repórter e falasse um pouquinho de como era a relação do Júnior com o Gordo, sei que tu postou já uma foto aí nas redes sociais, era realmente um político muito querido, né? Exatamente, eu acho que a gente sai desse papel de repórter realmente e traz uma conotação de amigo, porque muitas pessoas que a gente entrevista, muitas pessoas que passam pelo VIP Social, a gente acaba criando carinho. E o Newton Falundes tinha isso, né? O Gordo, ele tinha isso, de cativar as pessoas, de trazer as pessoas pra perto. Pra quem não sabe, né? A maioria das pessoas me chamam de Júnior, de Júnior, de Júnior. E ele me chamava de Luizinho. Então, ele sempre dizia que estava devendo uma visita pra gente no VIP Social, que ia passar lá, tomar café. Eu pegava bastante no pé dele, que ele fumava muito. Eu dizia, rapaz, tem que ir ajar disso. Não. Então, eu sempre dizia isso pra ele, que ele tinha que largar esse cigarro, e ele olhava pra mim, assim, com uma cara de paixão, de amor, e dizia assim, não, eu vou fazer isso, e quando eu fizer, eu vou contar pra ti pro primeiro. Olha, perfeito. Essa é a memória que fica, né? Obrigado, obrigado por compartilhar com a gente aqui no Jornal VIP. Uma das visitas que ele fez ao VIP Social, que foi ao programa Linha de Frente, a gente vai reexivir hoje, a partir das sete da noite, a entrevista que Newton José Fagundes deu, a última da sua vida aí, infelizmente, mas que certamente vai ser quase que um símbolo aí pra relembrar, sempre que alguém sentir saudade do Gordo, tem essa entrevista disponível nas nossas plataformas, pra que o pessoal possa matar um pouquinho da saudade, ouvir um pouquinho das histórias, que ele sempre foi um excelente contador de histórias, viu? É verdade. Eu conversei agora há pouco também com a sua filha, a Flávia, ela disse que nesse dia da entrevista, ele tava muito empolgado, ele tava otimista, ele saiu pra comprar roupa, pra ir pro VIP Social, pra bater um pouco de papo e contar um pouco de história e ele gostava muito de compartilhar suas histórias. Perfeito. Me recordo bem, eu conversei muito com ele nesse dia. Júnior, obrigado pelas informações, segue daí, é claro que se tiver mais alguma informação, chama a gente aí e entra na ponta da agulha aí com a gente no Jornal VIP, tá bom? Perfeito. Eu vou ficar por aqui, como eu te disse, são esperados algumas autoridades, inclusive a gente já viu alguns posts nas redes sociais aí, de políticos, que fazem parte dessa vivência com o município de Tijucas, que era muito chegado ao Gordo, o ex-prefeito do município de Porto Belo, Emerson Stein, já fez a sua postagem, Peninha, deputado federal, já fez a sua postagem, outros políticos da região também, já fez o Peninha, que inclusive está sendo esperado aqui pra passar pra dar o último adeus então ao ex-prefeito do município de Tijucas e ex-deputado, Nilton Fagundas, mais conhecido como Gordo. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu posso voltar aí na programação do Jornal VIP. Lucas. Valeu, Júnior, obrigado mais uma vez pelas informações, é gente. Não, de ser sempre muito triste, mais um líder daqui de Tijucas, que contribui tanto com a nossa história, que infelizmente nos deixa neste ano de 2022. Eu só recordo rapidamente que somente neste ano nós tivemos a perda do ex-prefeito também, Nilton de Brito, que rivalizou por muitos anos, apesar de ter essa rivalidade nas urnas, ele e o Nilton Fagundes, o Gordo, sempre foram muito amigos, tinham uma relação muito amistosa fora do período eleitoral e foi mais uma autoridade que nos deixou, mais uma liderança do município que nos deixou neste ano, e outro nome também, o Sr. Valmor Teles, que também faleceu em 2022. Várias das nossas lideranças se despedindo neste ano, é uma parte muito grande da nossa história que se vai com essas pessoas, mas os legados que elas deixaram por aqui certamente vão viver por muitos e muitos anos.